Olá, meu nome é Hélio Camargo, eu sou médico especialista em radiologia, ultrassonografia, mastologia e ginecologia obstetrícia, embora eu só pratique a especialidade de diagnóstico mamário. Eu sou formado na faculdade de medicina da USP em 1980 e atualmente eu trabalho na minha clínica privada chamada CDE Diagnóstico por Imagem Campinas. Eu sou colaborador do Unicamp e sou membro da Comissão Nacional Especializada de Mamografia da FEBRASGO, também junto ao Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade Brasileira de Mastologia. Olá, sou Sandra Teixeira, sou radiologista, ultrassonografista e ginecologista obstetra, mas embora eu atue atualmente só há vários anos, só na área de diagnóstico mamário. Sou formada pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, em 1996 e trabalho no CDE Diagnóstico por Imagem há 17 anos, de onde eu sou sócia e sou pesquisadora da Unicamp. Nós estamos aqui no Estudo da Médico gravando para vocês o curso Diagnóstico por Imagem da Mama, dado por mim e pela Sandra. Esse curso é destinado aos especialistas em ginecologia obstetrícia, radiologia e diagnóstico por imagem, ultrassonografistas e mastologistas. E para todos aqueles que atuam na sua prática diária, que trabalham com imagens de mamografia, de ultrassonografia e de ressonância magnética mamária. Nesse curso, você vai encontrar um viés extremamente prático. Muita discussão de casos, muito forte em ultrassonografia, mamografia. Você vai ver também um pouco de ressonância magnética e biópsias de mama, mas principalmente muita discussão de casos, muita discussão sobre os temas polêmicos e detalhes da especialidade. Quer saber mais? Assista um pedacinho de uma das nossas aulas, acesse os links e veja. Te esperamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri